Hoje é dia de estrear uma playlist nova. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de eu contar para vocês o que é essa playlist de dicas, já dá aquele like, se inscreve no canal, do lado clica no sininho, já fica de olho nas notificações Antes mesmo, deixa um ponto, um emoji, uma letra D de dica, ou a letra que você achar mais bacana, para a gente subir na relevância do YouTube e vamos ver essa playlist. Estamos começando aqui as Dicas do Hobbit Vol. 1. César, mas que raios é isso? Peraí, eu vou explicar. Calma, meu. Tá bom. Mas explica logo, vai. Ao longo dos anos eu tenho visto muitas coisas legais sobre o universo de Tolkien na internet de diversas ordens. Então, música, filme, curiosidades. E eu sempre faço uma seleção das coisas que eu mais gostei. Eu percebi que eu tinha uma seleção de muitas coisas e eu falei, poxa, eu posso começar a compartilhar com o pessoal e comentar por que eu gosto disso. Então eu resolvi trazer para vocês aqui, nesse volume 1, três sugestões de programas que vocês podem assistir no YouTube para se divertir e que tem a ver com o universo de Tolkien. A primeira delas é The Fallonship of Ringwraiths, a Sociedade dos Espectros do Anel. Isso aqui é um sketch que eu achei. É um sketch de 2012, que ele é feito por um grupo de pessoas que já têm uma certa... um certo expertise em TVs. Eles são roteiristas, atores, são pessoas que já trabalham com televisão, com grandes produções, mas eles fazem por barato mesmo, assim, por hobby, sátiras e pequenas paródias de grandes franquias. Dentre delas, em 2012, eles fizeram uma pequena sátira da Sociedade do Anel. E quando você vê, a estética é totalmente embasada no Peter Jackson. O letreiro, a música, o figurino. É perfeito. O negócio é muito profissional. Você vê que a gente é profissional que está fazendo ali. O vídeo tem menos de cinco minutos, acho que é quatro minutos e meio, e é entupido de referências e de easter eggs. O que é? Eles simulam o papo de todos os Nazgul, depois de eles terem tomado vários olhés ali no começo dos eventos da Sociedade do Anel. Então eles levaram o olhé dos hobbits no condado, no caminho para a balsa, em Bri. E aí eles estão se reunindo ali antes dos eventos do Topo do Vento. E eles estão, assim, tipo, muito chateados, se lamentando uns com os outros, porque eles não aguentam ter sido enganados até esse ponto. Inclusive, um dos Nazgul é mulher, a Margaret. E é muito engraçado você vê-los comentando, e todos os comentários têm muita referência. O roteirista arrebentou. Você vê que é coisa de gente que manja mesmo. O ruim é que ele não tem legenda nem em inglês, então tem que ser tudo no listening, tudo no ouvido mesmo. Mas eu passo mal de rir, e toda vez que eu assisto eu me divirto muito. O roteiro é tão bom que quando termina o sketch, porque é um minifilme, então é um sketch, um quadrinho, os letreiros vão passando, mas o áudio continua fazendo sentido e você tem que ir escutando ele enquanto está passando os letreiros. É sensacional. Vocês vão pirar. Espero que vocês consigam entender, mesmo que não tiver um grande inglês aí, mas vale a pena a Sociedade dos Espectros do Anel, e eu dou muita risada. Minha segunda dica é muito bacana também. É um tour pela casa da Liv Tyler, a nossa eterna Arwen. É um episódio de um canal muito grande de arquitetura, casa e decoração de interiores, que chama Architectural Digest, ou AD, a sigla AD. É um canal que tem 4 milhões de inscritos, e ele vai na casa de famosos, tipo Robert Donald Jr., o Iron Man, astros da NBA, cantores, cantoras, músicos, musicistas, atores, atrizes. Muita gente famosa abre a casa e mostra a sua casa para esse site, para esse canal. Mas também tem muita gente que não é famosa, mas tem uma casa muito bonita, esses caras podres de rico também, ou gente que é muito criativa. E aí você vê e tem várias ideias de decoração. Eu adoro decoração de interiores, então eu acompanhava e ia o dedicar em 2019 com a casa da Liv Tyler. E é uma casa incrível em Nova York, uma casa com vários andares assim, e tem uma árvore que ela vê do banheiro enquanto ela está tomando banho, uma árvore super élfica, aquele jeitinho dela falar, leve e tal. É muito legal. O programa tem mais ou menos 11 minutos e é muito gostoso de assistir, bonito, bem feito, com uma baita direção de arte. Fica um adendo que no final eles vão para o sótão e é lá que ela guarda as coisas da filmagem do Senhor dos Anéis. E eu achei muito engraçado, porque sótão em inglês é Attic. E um álbum muito famoso do Aire Smith, que é a banda do Steven Tyler, pai da Liv Tyler, um álbum deles chama Toys in Attic, ou seja, os brinquedos no sótão. E é justamente onde a Liv Tyler guarda os brinquedos dela, no sótão. Então eu fiz um paralelo maluco ali. Mas no final você tem muita coisa sobre O Senhor dos Anéis, a espada, as bonecas, coisas que ela pegou da gravação, que deram para ela. Então é muito bacana. E a minha terceira dica é sobre música. Eu sei que tem muita gente bacana e profissional que faz música do universo de Tolkien. Mas essa menina é uma menina que grava meio que tudo zero produção. É basicamente voz e violão, grava do jeito que dá e eu acho sensacional. O nome da menina é Adele McAllister, ou Adele McAllister. Ela tem um canal pequenininho onde ela grava algumas coisas, mas ela tem uma playlist só de músicas do Senhor dos Anéis que ela regravou. Em especial, a versão dela de Edge of the Night, que é aquela música que o Pippin canta em O Retorno do Rei, e a versão dela de Namárië são absurdas. A Namárië dela é gravada diretamente do Quenya, e ela fez um arranjo que, para mim, é o melhor arranjo que tem. Obviamente, cada pessoa pode fazer uma Namárië do jeito que quiser. Você tem ali o poema e você coloca a música, coloca a melodia. Mas a melodia, o dedilhado, tudo o que ela fez, e saber que aquilo ali foi ao vivo, rec, e ela gravou voz e violão e ficou lindo daquele jeito, eu acho sensacional. Logo, eu recomendo demais o canal da Adele McAllister. Essas foram as dicas do Hobbit do volume 1. Então a gente vai conhecer a casa da Liv Tyler, ver um sketch super engraçado sobre os espectros do anel tirando uma sátira, uma paródia, e também uma musicista que até então não é muito conhecida. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você quiser ajudar o canal, você já sabe. Curte, comenta, compartilha, deixa aquele seu ponto, aquele seu emoji, o comentário, para ajudar na relevância do canal. Segunda maneira, compra seus produtos pela Amazon.com.br com os nossos links aqui embaixo, ou vai na nossa page no Submarino, que ali tudo ajuda o canal. Tanto isso quanto a televisão, a Amazon Prime, se você assinar pelos nossos links, você não vai gastar nadinha extra. Você ajuda o canal sem custo adicional. Maravilhoso! Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha, aqui clicando no padrinho. E também existe um quarto caminho para você ajudar o TT. Você pode ser um legendário ou uma legendária do TT, ajudando a legendar em português para os surdos, ou, em inglês, para os gringos. Fale com Gustavo Fritz, o contato do e-mail dele está aqui embaixo, e ajude a gente a alcançar mais e mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui. Meu grande abraço. Namárië!